Bom dia, boa tarde, olha só pessoal, vim lá do UPA pra cá, viu, por a instituição OZEPAM, né, a instituição aqui de Câncer, aqui em Borges de Melo, por aqui, viu pessoal, é, Borges de Melo, com Parangaba, né, Câncer, pessoal. Em 200 metros, vire à direita na rua Armando Monteiro. Peguei outra aqui, eu acho que é lá pro Francisco Sávio, de a rua Armando Monteiro, 200 metros, lá na outra, à direita. Vire à direita na rua Armando Monteiro. Rua Armando Monteiro, essa região aqui é Parangaba, não, Borges de Melo, né. Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Luciano Carneiro. Olha aí, Luciano Carneiro. Que quebra mora, viu, por lá, Avenida João, ó. Valda XRE mostrando o Novo Ceará. Pessoal, eu vou contar aqui pra vocês, Zabaçã, viu, pessoal. Tô passando aí um susto grande, viu. Ontem, o Davi teve febre, né, de manhã, aí foi pro hospital. Aí, de noite, a febre dele voltou e deu 39 e chegou a dar convulsão, pessoal. Ele deu convulsão, né. E levemos as pressas, graças ao pastor, meu vizinho, pastor, levou as pressas pra UPA, hospital aqui da UPA do Praia do Futuro. E aí, ficou em observação, tomou remédio, né. Tomou remédio. Tomou remédio e aí, pessoal. Continui por um quilômetro e meio. Tomou remédio e fez exame de sangue e não deu nada. Aí, teve alta, cheguei-me em casa duas e meia da madrugada. Já hoje pela manhã, aconteceu de novo, pessoal. Hoje pela manhã. Ele acordou até esperto, né, tudo. Não febreu. Aí, quando foi umas seis e meia, deu remédio. A UPA passou, o posto de saúde passou paracetamol, né, o infantil. Aí, a UPA passou, o Mojazil, no lugar da de Pirona, né. Aí, pessoal, foi pequeno lá. Aí, de oito e pouco, aí a febre dele aumentou de novo. A febre aumentou de novo e deu combustão de novo, duas vezes. E aí, tá lá na minha irmã, tá lá na UPA com ele. Aí, hoje, tá lá, tá melhorzinho, né, e tá observação de novo. E fazendo o... Vai estar aguardando ele urinar pra fazer o exame de urina. Pra saber se tem infecção. Com certeza deve ter, né. Era pra eles terem feito o homem. Aí, deve ter alguma infecção. Pra poder saber, então, onde é que tá vindo essa febre, né. Que já tá com duas vezes. Duas combustão já, pessoal. Uma ontem à noite. E a outra agora de manhã. É meio complicado, né. Mas, com fé em Deus, graças a Deus. Tá indo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É direto. É. Eu nunca andei por aqui, pessoal. Metrô passa ali, né. Não sei nem qual é essa região, se eu posso chamar de... Luciano Carneiro, né. Acho que a caminha tá ali, né. Em 200 metros, vire à direita na Avenida Lauro Vieira Chaves. Lauro Vieira Chaves. Vire à direita na Avenida Lauro Vieira Chaves. É. Ah, tá ali. Girar à direita. Aqui na contramão, não. Em 500 metros, vire à direita na Rua João Câmara. Ei, que região é essa daqui? Ah, Vila União. Vila União. Valeu. Vila União, a região aqui da Vila União. Isso aqui era contramonto. Os carros aqui, tudo... Nessa região aqui, pessoal. Vila União. Tá indo lá pra São Francisco do Sal, ó. A rua Lago União. Vila União. Será da Parangapa? Vila à direita na Rua João Dosco. Olha só, beleza, né?